Bombeiros localizaram no final da tarde dessa sexta-feira, dia 16 de dezembro, um corpo que pode ser do jovem taxista Jefferson Carvalho Cardoso, de 25 anos. Segundo informações, o corpo estava em uma mata, próximo a uma serraria na rua 13 de maio. A Brigada Militar chegou ao local logo que recebeu a informação de um familiar do jovem. Uma equipe de bombeiros já se deslocava até onde foi encontrado o corpo. A Brigada Militar isolou o local. Uma equipe da Polícia Civil também foi até o local e aguardou a chegada do Instituto Geral de Perícia para realizar o levantamento. O jovem estava desaparecido desde que seu carro foi encontrado queimado na estrada da Camélia, no interior de Tapas, depois de ter sido usado por criminosos para o assassinato de Ivan Severo na tarde da quarta-feira, 14 de dezembro. Muitas pessoas colaboraram com as buscas ao jovem de 25 anos, que era muito querido entre os amigos e que trabalhava como taxista. Essa já é a terceira morte de taxista em pouco mais de um ano na região.